Música Atura, oh surta, puta que pariu Todo mundo já to comentando que ela só tem 15, fudendo uma vera Vamos na vinha, que cano gostoso, fica de 4 com banho e atravessa Tu quer vir a piranha fudir, é só tu dar maconha na mão dela Tu quer vir a piranha sentar, é só tu dar balinha na mão dela Oi, se a traca não pode ser eca, ser eca no pode ser eca Mas a novinha aqui do bole já sabe o procedimento Se ficar de quatro é nove horas de pau dentro Se ficar de quatro é nove horas de pau dentro Ei, é contigo mesmo, cruza o braço, mulher É bom, a bunda é o jeito que tu gosta Caralho Caralho Mas ela joga a buceta lá em cima Ela arrasta a buceta lá embaixo Ela trava a buceta lá em cima Ela joga a buceta pra baixo Mas ela joga a buceta lá em cima Ela arrasta a buceta lá embaixo Ela trava a buceta lá em cima Ela joga a buceta pra baixo Só braba, só lançamento, só novidade Aproveita a mulher, caralho Black Friday de putaria É eu e o MPC Caralho Roik Pra mim você é o mais pica danado